Ah, esqueci de falar, bora pro vídeo Vamos pra mais um vídeo, gente? Mas antes de ir pro vídeo, não esquece Deixe seu like, ative o sininho e se inscreve no meu canal 1, 2, 3, 4 Vou levar as crianças na escola Tá fechado Fechado Aqui eu puxo o freio de mão, né? Se eu quiser, né? É bom, né? Vai dar certo Colocou a primeira? É verdade O carro atrás Isso Aqui O carro tava certinho Isso Isso Parou, né? Parou Tava pra você ter ido, mas... Mas ali já tinha fechado, você viu? Aqui não tinha puxado o freio de mão, né? Não Porque eu não tenho essa noção... Porque é descida, né? Não tenho essa noção ainda, um exemplo de... Seta de novo Isso Pode ir Vai direto Pode ir Isso Vai embora Terceira Acelera Isso Você pode acelerar Vai dar certo Põe a segunda Segura o carro Agora tem que pôr a primeira Se não, você não sai do lugar Esses caras são um Vai, você que tá errado Vai, pode ir Como é que o taxista que vai passar? Por cima de você daqui a pouco Porque você não deu certo, né? Vai entrar Terceira Agora não Agora que você saiu, não Ah, tinha que dar de novo? É Verdade É Vai por aqui, é Vai Vai Vamos estacionar ali Dar um conselho pra você ainda Que não é habilitada Corre lá Tira a sua habilitação É... No último vídeo que eu fiz Eu é... Vim sozinha Buscar o André Júnior Aqui na creche E senti aquela sensação Assim de liberdade mesmo Foi algo É... Libertador pra mim Foi muito diferente Então é... Eu é... Impulsiono vocês aí Impulsiona? Impulsiona o que eu falo? Ah Pode ser Vai lá Tirar a sua habilitação Tomar posse assim Dessa liberdade mesmo Dessa independência, né? Tá sendo muito É... Interessante A insegurança foi embora Aí já 7% Falta... Uns 3% ainda Tava fazendo a conta Falta os 3% Mas é isso aí Se a gente quer A gente pode E quando a gente coloca Deus na frente Tá tudo certo, né? Pronto Gente, sejam bem-vindas Oxi É uma aceleradação Ops Ops Oi, gente Sejam bem-vindos ao meu canal Paula Carvalho Fiv Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe as crianças Na creche Na verdade o André Júnior Porque a Catarina ainda não entrou Tá ali Só o Kibe Meu instrutor favorito Deixou eu trazer o carro até aqui E... Fala pra vocês Tô tendo um avanço aí, viu? Glória a Deus Pode dar Tchau 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 Tchau